Oi, gente! Vocês sempre me perguntam Adriana, como que você faz amizades aí no intercâmbio? Você sempre tá viajando com alguém? Tenho medo de quando chegar aí ficar sozinha? E, gente, eu tinha esse mesmo medo quando vim pra cá E eu vou falar pra vocês, dar algumas dicas do que eu faço pra ter amizades, ter com quem sair E pra eu não me sentir sozinha aqui também Então, espero que eu ajude vocês Se gostar do vídeo, não esquece de dar o like aí Se inscrever no canal pra não perder nada E vamos lá! Gente, sério, antes de vir pra cá, eu morria de medo De não ter com quem sair, de ficar sozinha dentro do quarto De ficar sozinha aqui, sabe? Tipo, de não ter com quem conversar E, então, desde o Brasil Então, antes de vir pra cá, eu comecei a pesquisar No Facebook tem uns grupos Tem até grupão de Alpé Que tem todas as Alpés aqui dos Estados Unidos, brasileiras também Então, eu fui, tipo, em um grupo de Long Island Que é, tipo, onde eu moro E procurei, tipo, o nome da minha cidade lá Aí, quando eu joguei isso Eu vi que tinha um post de uma menina Rafaela, que é a minha amiga aqui Que moramos na mesma cidade que eu tô morando E, tipo, ela tinha um post dela lá Quando ela tava vindo pra cá Falando que ela ia morar aqui E se tinha alguém próximo pra fazer amizade Aí, meu Deus, já vou mandar mensagem pra essa menina Pra eu chegar lá e não ficar sozinha Aí eu mandei mensagem pra ela Ela foi maravilhosa, muito querida Ela me explicou como que era Porque a família também dela é judia Então, ela me deu várias dicas Já falou como que era a cidade Já falou, ó, quando você chegar A gente pode se encontrar pra fazer tal coisa Então, eu já me senti mais calma, sabe? Tipo, de que eu ia chegar Já ia ter alguém aqui pra conversar, contar E que era brasileira também Tipo, é diferente, né? Amizade com brasileiro Do que amizade com americano Então, eu já vim pra cá, assim Sabendo que ia ter alguém aqui na cidade Ela já me contou também que tinha outra menina Que era Larissa Que vocês conhecem também aqui Que eu sempre postava vlogs com ela Ela já voltou pro Brasil Infelizmente, ela não tá mais aqui Só tá a Rafa Então, tipo, próxima de que eu moro mesmo Só tem a Rafa Então... Mas aí, tipo, pra você fazer amizades Você tem que estar disposta A fazer amizades Porque, por exemplo Você tem que ir no grupão Falar, ah, gente Eu tô morando em tal lugar Tô querendo ir pra cidade Tal dia Alguém tá querendo ir? Então, você tem que estar disposto Por exemplo Tem o grupão lá de Alperc Onde todo mundo coloca dúvidas Ou, tipo, se oferece Tipo, se oferecer É você colocar lá Ah, eu tô morando em tal cidade Ou vou chegar em tal cidade Tal dia E tô querendo fazer amizades Tem alguém desse lugar? Ou então, ah, final de semana Não tenho ninguém pra sair Tô querendo ir pra New York City Já fiz isso Tipo, coloca lá no grupo Ah, gente Tô querendo ir pra cidade Não tenho ninguém pra ir Alguém tá querendo ir Mora aqui perto Aí apareceu a gente Falando, ah, tô querendo sim Eu vou pra City e tal hora A gente se encontra Então, é assim que você faz amizades Aqui no intercâmbio de Alperc Por mais que você não tenha Muitas Alperc ao redor Você consegue ir lá no grupão Você consegue deixar uma mensagem Ou então, uma Alperc conhece Outra Alperc já te apresenta Por exemplo, tem a Vanessa também Que mora Ela não mora tão próximo daqui Ela mora uns 25, 30 minutos De carro daqui E ela tem outras meninas Tipo, amigas que moram Próximo dela Ela tem bastante lá E às vezes, tipo Quando dá Ela, tipo Eu vou, me encontro com elas E pra sair Então, tipo Já faz amizade com outras também Já viajei com elas pra Boston E quando eu viajei pra Califórnia Eu também fiz isso Eu coloquei lá no grupão Tô viajando tal data Tem alguém que quer viajar também E foi assim que eu conheci a Andrea Que vocês viram aqui os vlogs Que a gente foi pra Califórnia Virou super minha amiga Adoro demais a Andrea E, tipo, a gente já tá até planejando outra viagem E com mais várias meninas Que eu não conheço ainda também Tipo, joguei lá no grupão Ai, tô querendo viajar tal data E, tipo Tem alguém aí querendo fazer esse roteiro Alguém tá com a mesma semana de férias Apareceu várias meninas, gente Sério Até fiquei desacreditada E já tô, tipo Montei um grupo lá com essas meninas A gente já tá vendo tudo pra viajar Mas que vem Novembro vai ser minhas férias Vai ter vários vídeos aqui no canal De vlogs De viagem Então, tipo Já tô fazendo amizade com essas meninas também Por mais que uma mora, tipo Em um estado longe Tipo, uma mora na Virgínia Outra mora na Flórida E, tipo A gente vai se encontrar Num lugar pra gente viajar Então, basta você querer fazer amizades E você não só ficar, tipo Ah, chegar Ficar só no seu quarto Não tentar ter contato com outras pessoas Porque você só vai fazer amizade Se você querer É isso Então, nessa viagem da Califórnia Foi a Andréia, né Que eu conheci no Facebook Que a gente marcou pra viajar E outras duas meninas Da escola de treinamento Que foi a Júlia e a Luzia Então, na semana Então, uma dica Na semana de treinamento Tenta manter contato Com essas meninas Que estão chegando com vocês Porque, assim Eu tenho muito contato ainda Com as meninas Que vêm pra cá comigo No mesmo voo A gente tem um grupo Então, sempre que, tipo Alguém, sabe Ah, eu tô morando em Nova York E tem uma que foi pra outro estado Ela tá vindo pra cá E fala Ah, Adri Eu tô indo pra aí Vamos fazer alguma coisa Ou então, eu indo pra outro estado Eu mando mensagem pra pessoa Pra gente fazer alguma coisa E, ou, às vezes Também você faz amizade Com quem vai ficar No mesmo estado que você Ele já coloca você ali No mesmo quarto Com outras meninas Que vão ficar no mesmo estado Pra você já fazer amizade E não se sentir sozinha também Então, uma dica Mantenha contato Com quem vem com você Aqui na semana de trilhamento Que, tipo Elas estão na mesma época Que você Provavelmente vai pegar férias aí Na mesma época que você Então, é uma boa aí Pra você manter contato E fazer amizades Muita gente também me pergunta Se eu fiz amizades Com americanos aqui Gente, fazer amizade Com americano É uma coisa mais difícil Do que você fazer amizade Com brasileiro Porque quando você já é ao pé E você conhece outra ao pé Que tá no mesmo barco Que você Sozinha em um país Que tá sentindo A mesma coisa que você Tipo, tá sozinha aqui É totalmente diferente Tipo, se você já vai Ai, não Você é ao pé também Vamos sair Vamos conversar É tipo Você já tem uma coisa Em comum, sabe Agora, quando eu vou Pra fazer amizade Com americano é diferente É... Eu não tenho Um americano aqui Tipo, sem amizade Agora que eu comecei A fazer um curso online ainda Tô fazendo amizade online É... Tô fazendo com outras meninas Só que também não são americanas É tipo... Uma é coreana E uma é argentina Mas a gente conversa em inglês É bom porque aí eu treino Em inglês A gente até faz Skype Além das aulas Pra conversar Mas americano mesmo Eu só conheci Assim, tipo De fazer uma amizade Na Califórnia Que foi os vlogs aqui Que eu postei pra vocês Que, tipo A gente foi na festa deles Festa americana Que a gente conversava Mas que eles eram bem legais Agora sim Aqui até por causa do corona, né gente Que não dá pra ficar saindo Não dá pra ficar Indo em muita festa Pra conhecer as pessoas daqui Então é mais Tipo, tá mais restrito Assim Ter contato com outras pessoas Mas eu creio Que quando não tinha Toda essa coisa do corona Era mais fácil Você sim Fazer mais amizade Com americanos Eu já fiz assim Claro Eu saí com americano, né É... Eu já até fiz um vídeo Aqui pra vocês Até, tipo Que eu já saí Com os meninos daqui E recentemente Eu saí com um americano Ele era bem legal Então eu fiz amizade com ele Tipo A gente nem ficou, né nada A gente só saiu Jantou Ficou conversando bastante E tipo Eu fiz uma amizade legal com ele Tipo Ele é legal de conversar Ele não é snob Tipo Porque tem alguns americanos Que são mais snob Vê que você não é daqui E aí tipo Ele entende Tipo, às vezes Quando eu erro meu inglês Ele me ajuda Então Tem pessoas legais sim Tipo, americanos legais Pra você fazer amizade É... Depende da pessoa E também depende da situação Agora tá difícil Fazer amizades assim Mas Se não fosse o corona Eu creio que Eu teria mais amigos americanos E assim, gente Uma coisa também Você chegou Você não fez ainda amizade Não fica triste Não fica no seu quarto Eu sei que é difícil no início É... Tipo, no primeiro mês Isso é bem difícil pra mim Pra me adaptar Pra... Eu sentia muita saudade de casa Fiquei um pouco com homesick Mas tenta não ficar trancada no seu quarto Por mais que você tá sozinha Vai conhecer a cidade Que você tá morando sozinha Vai andar Vai conhecer Vai tipo Se você tá, por exemplo Nova York Se você tá numa cidade próxima de New York City Vai no final de semana sozinha Vai andar Porque você veio pra cá sozinha E tipo Isso não vai, tipo Impedir você de fazer outras coisas Legais Passeios Claro que quando você tem uma companhia É mais divertido Eu sei disso Mas Mesmo se você não tem alguém pra sair Não se deixa, tipo Não se deixa se abater, não Sai Vai curtir seu intercâmbio Porque, tipo O tempo tá passando E só você sabe o que você fez Pra você vir pra cá Pra você estar aqui Então Só vai e curte Bom, gente Então esse foi o vídeo Espero que tenha ajudado vocês A se sentir um pouco mais Um pouco mais tranquilas, né Em relação de vir pra cá Fazer amizade É muito fácil você fazer amizade No seu intercâmbio de Alpé Eu mesma Fiz mais amizade Aqui nesses nove meses No intercâmbio de Alpé Do que a minha vida inteira no Brasil Juro, gente Fiz muita amizade aqui Tipo Pra viajar Pra sair final de semana Conheci várias Alpés Então Fica despreocupada Você vai sim fazer amizades Quando chegar aqui Você vai curtir bastante Se gostou do vídeo Não esquece de dar o like aí Se inscrever no canal Pra não perder nada E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau